E aí pessoal, beleza? RimaSlo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sino para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 517 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos, apesar do obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlo HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dodo. Tamo na família, vamos lá e aproveitando esse também, você que vai assistir esse vídeo aí, se inscreve no canal, tá ligado? Aperta aquele sininho aí, bate aí mano, siga nóis aí mano, no canal do DivaSlo HD, um grado de 1 a 150. Bata a mão pra cima, ei! Bata a mão pra cima, ei! 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 Mano, sabe que hoje eu te bato e eu falo pra tu, pois na rima você não é sante, a vitória vai. Você não acha igual, eu acho alto, pois sabe Manu, que sabe que eu mostro o esforço, pois minha rima não é One Piece, mas você pode chamar de tesouro, mas eu bato nesse cara. Você sabe que você é vacilão, e em questão de rios de rima, sabe que eu faço a divisão, e hoje eu me estico Manu, sabe que esse deck é o invento, pois meu conhecimento estica em Golubi te batendo os talentos. Ei! Ei! Mano, mano, como é que se faz rima, ganhando batalha a noite, já ou rap, esses moleque tão fracos, tão copaco pro saco, você vai tá fácil, pois não importa quanto tempo treino, eu sou all might, não sou frágil, então pode vir no soco. Braco, você quer treinar de clima, One Piece, tá bem? Tô tipo bala branca, eu morro em pé, não caiu pra ninguém, ei! Bravo demais, cara. Não entende de nada, ou pode falar de blitz, de du, não tem guarda, é tipo espada. Trava, mano, pois cê sabe que eu mando bem, tipo soco, bate e bater, eu só dou no One Punch Man, não sei que eu sou, pois cê sabe que você não ganha, acho que você nem bate e passa, nem se você fosse o Saitama. Ei, cê falou de One Punch Man, aqui não tem porrada, tô numa boa, tem de fictício, pois no X1 cê chama pessoas, ei! Tudo é bravo demais, mano, isso aqui é muito bom. Pois sua história, se ele é ao contrário, começou da morte, é tipo um mangá. Eu não vou no soco, vou no joguinho, sabe que hoje cê passa mal, pois no X1 ali não pá, eu deixo você pegar até o rugal, você apanha meu mano, sabe que versus é dos hoje, eu bato nesse cara na rima, sou tipo Sasori. Ei, ei, ei. Boa nos beats de um minuto, né? Valeu, vizinho, viado. Calma, 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 calma. Se sua tia é dona do fliperama, cê voltar pra cama ou então se lixa, cê não ganha nenhum, mas se é o gordinho que vai pro valor famoso, bota-ficha. É o cara que bota ficha pro cará que não tem dinheiro pra poder jogar Sabe que cê é chacota e eu acho que você é mais chato do que os cará que é dono de bola Pum, sabe, mano, que agora você aqui na caça É o tipo de cara que pede e fala, vou levar bolas pra casa Não tinha ficha, não tinha chinelo e não tinha dinheiro Mas sempre que me botava em campo eles me escolhiam porque eu era o artilheiro Sabe que esse cara perde no instante, quando é dupe ele só me chamava porque sabia que ia ter refrigerante Tudo bem, meu mano, cê tá ligado que eu já sigo sempre honrando o compromisso Realmente, treta pode ser legal, mas eu nunca prezei por isso Essa que é a diferença, meu mano, por isso você já age por ibope Eu prezo por muitas coisas, mas principalmente o fundamento que é do hip hop Então, mano, cê não vai entendendo, por isso você obsteve Agora vou seguir no conhecimento que na base nós a gente manteve Então, mano, não vai entendendo, por isso exala mais Eu posso até acalhecer com você, mas mantem o meu lugar se fala Veja, achei que era batalha, não tinha sangue, porque não teve, não se eu fiz ali um ataque Mano, eu sou sobrinho de cozinheira, não tem essa de degustação na cozinha, cozinhamos crack Ei, todo mundo se sabe, mas não se retima pela merda que cê fala Toda vez que eu olho no seu olho, você se perde todinho quando olho no minha bala Ei, olho no meu olho e não vê nada, levanta a mão pra cima, aqui é treta Mas, acho melhor botar a mão pra baixo, porque no final todo mundo dá a mão pro capeta Ei, sabe que isso aqui não é segredo? Eles dão a mão tipo ciranda cirandinha, do grande da batalhar que só te dá dedo Cala sua mão, canadeiro me mando, garanto que infelizmente a rima é mais do que bela Já que você é filho de cozinheira, aproveita sua amiga e a cursa panela Oooo! Quem você não me manda na moral, afete nesse brinco Em questão de rimas, mochada na batalha é fochada em risco E se é misto, formado na internet, mas quando eu tô no bicho não é à toa Cê não aprendeu na sua casa, que não importa o dinheiro de venda, não importa o ingrediente Panela de barro é a que você me dá boa Oooo! Eu sou subinho de cozinheira, que resposta? Acho que você que cozinhou o comitê e no final era bosta Tô de engasar na borra, mas já faço a aposta Por isso cê não se proclama Coincidência, panela pode ser de barro, mas sua essência não veio da lama Essa é a que você é louco, isso pra mim você já é porco É, lama ou barro, você vem pra batalha com esse espírito de porco Quero um pedigador, uma sobremesa pra esse fraco Já viu Ratatouille? Mano, não importa quem cozinha O que importa é o que tem no prato Oooo! Essa rima foi muito criativa, mano Mas não importa os ingredientes, hein Cê trouxe o melandrante, hein Cê pode até aprovar Fala sua boca, mano Eu tô ligado e infelizmente cê perde na rinha Eu prezo pelo rap e o importante não é isso É a rataria dominar a cozinha Oooo! Cê não tem medo, mano Na moral, você já tomou no cu É tipo aquele rato principal do filme Para você já deu tela azul Ei, não, sem tela azul Principalmente quando o bicho tá no bicho eu não paro Sabe que agora eu faço um estrago Mano, não importa onde eu esteja Eu não sou o cozinheiro, eu sou o preto Eu não quero prato, mas quero hate Olha no meu olho quando eu estiver rimando Cê não tá rimando com criança É bicho super hate E é por isso que o demônio tem que sugando Fraco Oooo! Até que é o que? Que é o que? Que que acha? Que que quer? Que é porque que você tá rimando Falando que o cara é tão weak Se dão uma batalha Eu ganhei até duas vezes que eu citei os anos Pão, pão, puxa, sei Se que é bom, tá? Mas você não reparou Que resposta de bosta Tudo tá com bolso cheio de dinheiro Até me pisou Então Passou a polícia, muito sorte Tô voltando pro meu nó Que razão eu ser otário Fala o que? Essa mina fazenda na minha mão Tô cheio de milhão Virei lá de fundiário Ei! 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 mais do que eu sei sei, mas sabe que esse cara agora na rima ele cai, pois enquanto você tá querendo tirar sua abandona de genin, se nem pro Hokage, então me chama de senpai. Ele falou que eu citei batalha no Kuyang, se tem nome de amiguinho, tal do rima, pra cima. Como assim? Cê quer meter essa pra cima de mim, vem me zoar porque eu sou genin, Naruto virou Hokage, não passou na prova, tchunin. O nacional é pra mim um velho detalhe, porque eu já tô predestinado ao sucesso. Predestinado ao sucesso, mano, mas sabe que você é muito fraco, mano, cê tem o sério pro prato. Mesmo você sendo genin, não serve pra sininja, então vai ser vindicato lá ou lá, mentirato. Aprendi uma coisa, história é pra quem tem, então se você é bosta não se compara ao Naruto. Eu vou me topar na hora pra luto, até porque isso não leva a nada Agora é a prova Turing, você não trouxe kunai, você só trouxe na bag sua decorada Mas se você pegar essa manga porque o bagulho é louco, aqui é olho no olho Itachi Se você quer ligar olho no olho, eu furo o seu olho e você não vai tirar o Kakashi Eu sou tipo Itachi, ele é o Sasuke, ele quer me matar, eu deixo porque não passa de um idiota Tava escrevendo decorada lá no Death Note, é por isso que isso aqui me estampou, veio morta Ei, sei essa caralho, como isso? Mano, agora não me espere, ei, nunca pra você, meu futuro tá matando pra caralho Eu tava falando dois velhos Você não entende, porque o barulho é louco e você não conta com a sorte Não tava escrevendo rima morta, você não sabe que a vida começa depois da morte Você não entende, mano, um bagulho é louco, pra mim você é ombro de Neandertal Eu respiro o ar de outra atmosfera, porque eu vivo em outro plano espiritual Que dá a herança, mano, você não pegou essa parada É herdeiro maldito, dono de tudo, dono nem ninguém herdeiro de nada Pode tomar essa história, essa é minha obra-prima Da excesso que é de seso, estilo, a cara, o boleia, as rimas Acabando, suicidando, apitando, o equilíbrio desejando, tá trabalhando Você não tá pensando, mesmo que eu tô te pensando Falando de nacional, vou ter que ficar usando esse ano Lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro Sabe que eu sempre vou tô voltando pra ser bit arrombado Você tá achando que eu vou ser diferente quando você vai sair do limite do meu estado? Nunca, sabe que eu sempre vou ser seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo, então pode pá Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar Segundo round na casa, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou na palestra de roda Alguém pega o joio, o trigo, olha a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre vai ser vagão O CHB vai esquecendo o pau que eu tenho nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando Esse do Pro Seis Na verdade fala de nacional tentando por ser morrano Só mais uma vez Desculpa no pau, as derrotas CHB já tá somando Uma, duas, seis Por vários números, porque agora de novo eu ganho Não, não, não Não, 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 não Tá contando quando você não vai encontrar, mano Não, não, não Não, 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 não Tá descolachando Não é questão de eu exaltar Não é questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o chique Vivendo com o inimigo, mano Você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa quebrada Então rapaziada, acho que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal RimaSulo HD Tamo junto É nóis Falou rapaziada RimaSulo HD aqui